olá meus amigos do canal do tio ed bom dia sejam todos bem-vindos aí e hoje meus amigos nós iremos mostrar a atualização da abobrinha meus amigos olha só como é que está bonita é um dia de feijão olha que bacana agora quero mostrar pra vocês uma surpresa aqui ó olha aí abobrinha aí ó maravilha deus abençoe é muito linda né ela já vai dar mais aqui também mas aqui que a gente faz os amigos ela não pode ficar encostado na terra tá então normalmente a gente faz assim a gente põe alguma coisa de baixo forrando ela não ter contato com a terra tá e aqui a gente cobre ela assim por causa de bicho certo olha só que maravilha o deus abençoe viu muito linda tem essa outra aqui também tem essa daqui também essa aqui ainda tá novinha pouco tempo mas olha só já tá saindo flor e daqui a pouco nós vou ter abóbora aí também só que essa aqui já é a moranga e até isso aí que eu queria mostrar para vocês a atualização da abóbora certo então é isso espero que tenham gostado do vídeo quem gostou dá um like se puder compartilhe com os amigos se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo meus amigos fiquem com deus forte abraço tchau 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 tchau